E aí 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 Muito bem vamos ler os comentários dos amigos lá no Facebook galera Bora Vamos Então Leandro lê um comentário aí dos nossos patronos lá no grupo secreto do Facebook onde apenas os patronos do filmes e games participam. Onde apenas os patronos também ganham ingressos também pra ver filmes. Cara esses patronos são bem pra caramba. E ficam sabendo antes das pautas do podcast participam do desafio do Paratela participam dos nossos hangouts de vez em quando e opinam pra gente contar pra todo mundo a opinião deles sobre os filmes. Diz aí. que vão de graça no cinema Bruno Ways 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 de todos eles. É isso aí. Escolha um comentário aí para dela. É, o Maurício Monteiro. Ele colocou assim O primeiro que assistiu de Tarantino na época da locadora. Ah, eu assisti no cinema. O melhor dele na minha opinião é o lado de cães de aluguel. É um dos grandes filmes de todos os tempos. Nunca entendi o porquê. Eu falei isso no começo do filme. O que você quiser. Aham. E aí ele deu o nome da primeira personagem do filme de Honey Bunny em homenagem ao coelhinho da amiga Você sabe que muito desse filme ele escreveu em Amsterdã até por isso que tem as referências a Amsterdã, a Holanda... Muita maconha na cabeça, né cara? É, ele escrevia nas... nas... nas hash shops, né? Onde se podia fumar maconha, ó. Cara... E vale dizer o seguinte Vocês lembram quando a Mia conta que ela trabalhou um piloto, né? Ela fez um piloto de uma série de outra volta pra ela montar. Ela conta aquela piada horrível lá. É, ela fala que o... que o nome do personagem dela era Raven McCoy. E que foi criada por pessoas de circo. Ela foi alimentada por pessoas de circo que aprendeu muito sobre artes marciais e tal. Raven é a mística do X-Men. Sim. McCoy é o fera do X-Men. Sim. E quem foi criado por artista de circo é o... O noturno. O Kurt Wagner, o noturno. Que... Ou seja, os três personagens azuis do X-Men foram mencionados num personagem só, né cara? É a piadinha do Tarantino, né? Pra alegria dos nerds. E tem também o seguinte, cara. Durante esse papo aí, né? De uma força só de mulheres que batam. O papo do Tarantino com a Yuma Thurman, né? De ator e diretor, né? De atriz e diretor. Eles começaram a... O passado dela, o background, pra ela poder fazer a atuação. E eles começaram a pensar em outros personagens. E desse bate-papo dos dois, ele e a Yuma Thurman criaram o conceito da noiva, né? Que virou o Kill Bill. Hum... Vale lembrar uma última coisa. Última coisa importante. É que esse conceito de contar história não linear, ele baseou muito nos filmes da novela vaga francesa. Tanto que a produtora dele, né? A produtora dele é baseada no filme do Godard, né? O No Acossado. Que aliás, tem muita coisa do Acossado no Pulp Fiction. Pra que o Acossado tem a ver com a produtora dele? O nome? O nome da produtora do Tarantino é o nome do Acossado, a Band Aparte, né? Aliás, não é o Acossado, é outro filme do Godard. E o Acossado tem muito a ver com o Pulp Fiction. Inclusive, o personagem da Uma Thurman, o personagem da menina do Butch, lembram muito o personagem principal da menina lá do Acossado, cara. E muito nesse estilo, né? De gente criminosa à margem da sociedade e tal. E você faz jump cut, a coisa é meio não linear ali e tal. Então tem essas influências. Claro, você tem a influência também, porque ali você tava em 94. O que você teve nos anos 80, principalmente? MTV, a cultura do videoclipe. Então você já tinha uma linguagem que já era mais aceita por um público mais amplo. É diferente naquela época dos anos 50, anos 60, que você fazia um negócio assim. Nego ia falar, ah, você tá doido, cara. Eu não entendi isso. Daí é um lixo. Entendeu? Caguei. Não se caga pra filme histórico. Se você faz isso... Isso aqui não é tipo de cast, não. Que novela e vague fã? Se você faz isso, você é um burro. Se você faz isso, você é um burro. Se você faz isso, você é um burro. Vomita, vomita. É, vomita seja burro. Continue burro. Pesado pra caramba você levar as fitas e tal. bom, então esse babaca do Tarantino não gosta de videogames, então nós não teremos excepcionalmente hoje a sessão de games se você conhece algum game de Pulp Fiction, por favor deixa aqui nos comentários um link, qualquer coisa pra agregar ele fez um ele fez um videogame, ele participou de um videogame chamado Steven Spielberg's Director's Chair na metade dos anos 90 que era na verdade o seguinte, você sentado ali e você tem que ficar montando um videozinho com a ajuda de pessoas, né, e principalmente dele e da Jennifer Aniston, se não me engano que estranho, eu nunca ouvi falar dessa porra é pra computador? Pra computador você sabe que fizeram um videozinho, não foi ele coisa de fã, mas fizeram o filme Pulp Fiction, as cenas do filme em como se chama, pixel art em 8 bits 8 bits com aquela pinta de 8 bits então você vê o cara sendo arrabado em 8 bits você vê essas coisinhas é legal, mas é coisa de fã não tem nada a ver com com o pessoal da produção nem nada então beleza, nada de games hoje galera, vamos falar de cinema vamos falar de filme, vamos começar falando das premiações seguindo a nossa pauta aqui premiações de Pulp Fiction é de premiação sérias pra cacete pra cacete começando, é claro Academy Awards Oscar de 1995 ganhou o Oscar de roteiro original claro, com a gente de Tarantino o próprio roteirista desse filme genial com o Roger Avery eu posso fazer uma pergunta como sempre para dela esse foi o filme do Tarantino tipo assim eu gosto de vários filmes dele mas eu tenho a impressão que esse foi o filme que estourou ele assim tipo mainstream que tudo muda até a minha mãe até a minha avó sabe foi esse filme foi esse foi o primeiro super sucesso dele ele já era conhecido por causa do cães de aluguel a gente vai chegar na hora de falar do diretor sim, sim a gente cai lá mas esse foi o primeiro que explodiu mesmo bom, ele também foi indicado para melhor filme e perdeu para Forrest Gump que a gente já fez um podcast eu não vou nem perguntar o número para dela porque ele não é mais o mesmo mas Forrest Gump mereceu tipo qualquer coisa 35 35 35 isso eu chorei no final do filme e no final do podcast do Forrest Gump lindo, fantástico John Travolta foi indicado ao Oscar pelo melhor ator e perdeu para o Tom Hanks também porra sem a menor chance foi o ressurgimento de outra volta também tirou o desenterro de outra volta o Samuel L. Jackson foi indicado para o Oscar de ator coadjuvante aí eu não sei qual o critério que eles usaram para falar que um é o principal e o outro coadjuvante eles são meio barco no filme é mas ele perdeu para o Martin Landau por Ed Wood eu não assisti Ed Wood é bonito o filme é bonito o filme o velho trabalha bem é um dos melhores do Tim Burton e o Tim Burton fazendo isso a sério mas sem ver o filme eu digo que o Samuel merecia entendeu merecia é um personagem que é muito mais marcante embora o Martin Landau no Ed Wood ele está fazendo Bela Lugosi né cara então é fácil fazer a interpretação né cara o cara cheia dos trezeiros não merecia tinha que dar a manhã muito bem nós temos também é indicado ao Oscar de atriz coadjuvante uma turma perdeu para Diane West por tiros na prova é que é um bom filme bom filme viu bom filme e indicado ao Oscar de melhor diretor Quentin Tarantino perdeu para Robert Zemeckx por Forrest Gump ou seja ele fez um puta filme e deu azar de sair na porra do ano do Forrest Gump foi indicado também para foi indicado para melhor edição e perdeu para Forrest Gump ou seja se não tivesse o azar de cair junto com Forrest Gump teria ganhado mais Oscars mais Oscars eu não digo que tosse porque tinha o sonho de liberdade na parada caralho também é um filme muito querido 94 foi o melhor ano da história do cinema cara eu arrisco a dizer que foi o melhor ano é por isso que eu ganhei o Cadê de Braço calma por isso que eu ganhei o Cadê de Braço spoiler é porque você escolheu os filmes também no Globo de Ouro aconteceu a mesma coisa ganhou o melhor dupla olha o prêmio que a MTV tem que foi feito para esse filme melhor dupla em tela Samuel L. Jackson e John Travolta perderam para Sandra Bullock e Ken Reeves cara Ken Reeves nem é ator é nem é ator o caralho cara mas aquele filme foi o cão né cara nem isso aquele filme deve ter sido acho que é depois eu vou ver aqui as bilheterias acho que deve ter sido a maior bilheteria de 94 uma maior que a do Bullseye em breve com certeza e aí concorreu para a melhor música por Urge Overkill Girl You'll Be A Woman Soon puta música eu toco pra caralho na época cover do New Diamond né cara perdeu perdeu para o Stone Temple Pilots por Big Ampity do filme O Corvo e agora aquelas premiações que o Paradela não respeita mas eu gosto foi eleito pela Entertainment Weekly como Os Novos Clássicos saiu uma edição em 2008 Os Novos Clássicos e foi eleito o melhor filme de todos os tempos dos chamados Novos Clássicos eu não sei qual foi o ano que eles fizeram o corte disso mas está em primeiro assim isso não tem o que discutir é um dos Novos Clássicos É cara É concordo Em 2007 a American Film Institute colocou ele como o nonagésimo quarto maior filme de todos os tempos aí eu acho que foi uma injustiça Não existem 93 filmes melhores que Pulp Fiction Ah tem sim Ah tem Vários Aliás Aliás do Tarantino deixa eu ver tem um dois é tem uns três aí do Tarantino só vai Nossa Aí a revista Empire que eu gosto aí sim ela fez uma coisa correta ela colocou ele como o nono melhor filme de todos os tempos em 2008 Concordo Tá por ali eu acho que aí é muito mais justo É a revista Brasengueira né É E o American Film Institute pegou aquela lista dela e classificou assim Filmes de Gangster e aí colocou em sétimo Aí deve ter entrado os filmes Poderoso Chefão Os Bons Companheiros Essas coisas todas Mas era pra jogar É até o quinto então hein cara Ah sétimo Sétimo tá bom Tá bom E de prêmio foi isso certo que é coisa pra caralho Foi indicado a mais de 70 prêmios O mais importante aí o que saiu foi realmente a Palma de Ouro no Festival de Cannes né cara que é escorregado entendeu até o maior de todos o Spielberg tem errado a mão cara com mais frequência do que ele O bom gigante amigo que eu não vi mas foi um fracasso bilheteria então o Spielberg tá no meio no desespero ali mas enfim uma coisa que ele falou disso é o seguinte ele tem pra com ele que fazer filme é jogo pra moleque entendeu é jogo pra moleque você vai você vai querer é isso que ele tá falando você vai querer fazer o filme então você vem com aquela energia com aquela disposição olha eu quero jogar eu quero mostrar aquilo que sou eu na tela e quanto mais você vai ficando mais velho você vai meio que jogando com a camisa você vai meio é então ele fala eu saio antes antes que eu comece a me repetir a ficar sabe fazendo mas ele já fez filme ruim ele já botou todas as ideias dele já transformou em filme acho que é por causa disso né acho que os principais se bem que ele é garganteiro né também ele é muito garganteiro eu já sou rico já tenho dinheiro vou continuar ganhando dinheiro com o que eu já fiz eu não preciso trabalhar então se o cara não tem mais o prazer aquele tesão mesmo de criar uma coisa nova é melhor parar mesmo cara dá espaço pros outros e olha que eu sou fã do Tarantino mas esse é um dos lados que ele coloca o outro lado é que ele vê o mercado de cinema hoje em dia como um mercado que não é mais o mesmo onde ele entrou na época que ele entrou ele tinha oportunidade de fazer esses filmes que ele gostava de fazer hoje aí é o lado babaca dele eu acho que aí é que ele tá mentindo hoje era pra estar o contrário hoje era pra estar mais fácil cara mas hoje o mercado se fechou as oportunidades estão menores quer dizer você tem que fazer um filme o mesmo filme que ele faria por exemplo Pulp Fiction ele teria que fazer seria dificilmente ele teria os grandes astros de Hollywood que ele conseguiu pra esse filme você acha? se fosse hoje um diretor no seu segundo filme fazendo um filme como Pulp Fiction ele não seria difícil ele conseguir uma verba condizente com a verba que ele teve sabe se ele estivesse iniciando a carreira aí você tá falando é eu tô falando qualquer um naquela época também qualquer um não mas naquela época era um pouco mais fácil é isso que eu tô falando você tinha mais espaço hoje você vai ter que fazer por um dinheiro menor quer dizer mantendo o ajuste você vai fazer o ajuste financeiro então o que seria o equivalente aos 8 milhões que ele teve pra fazer esse filme seria até menos guardar os ajustes não conseguiria os grandes astros que ele tem nesse filme entendeu principalmente o Bruce Willis e assim não teria tempo disponível pra esse filme ficar no cinema e se tornar um sucesso porque naquele tempo ainda o filme ficou no cinema rendeu bem mas ele ficou bastante tempo em cartaz ali o filme teria a obrigação de fazer sucesso logo de cara isso na parte de ficar no cinema eu concordo porque hoje em dia a produção de filmes é muito maior por causa da facilidade de fazer filmes em digital então o que tá faltando pro Tarantino é confiar no taco dele ele tá com medo do fracasso ele tá morrendo de medo de um fracasso os grandes atores estão muito babacas hoje acho que até por causa das redes sociais o Lincoln o Lincoln do Spielberg quase foi um filme de TV vamos lá é um filme dirigido por Spielberg ninguém queria botar dinheiro num filme dirigido por Spielberg o cara tem o nome dele lá e não consegue e ia conseguir fazer um filme pra cinema mas por outro lado hoje em dia qualquer um faz filme a que é fera faz filme qualquer um faz filme hoje não fala isso que ela pode tá gravando com a gente semana que vem eu não falei que ela faz filme ela não é cineasta eu tô falando um filme no quesito arte que o Tarantino tá querendo vender a arte dele que é fera é isso aí a gente te ama ele não tá falando ele não faz nenhum blockbuster de verão nenhum vocês diriam que ele já errou em algum filme vamos passar a filmografia depois de ele fez Grande Hotel que é mais ou menos é ele fez um episódio acho que todos nós vamos acertar o mesmo filme que ele errou né é pra você ficar feliz ele também fez um episódio de Plantão Médico pra dirigir um episódio de Plantão Médico morre gente pra caramba nesse episódio gente um recado pro pessoal da Netflix volte e ar Plantão Médico pra Netflix por favor vocês voltaram o Gilmore Girls eu gostei pra caramba estou acompanhando agora só falta e ar Plantão Médico e Netflix por favor gente se você gosta do Gilmore Girls você tem que assistir o que já tá na Netflix aquele lá de Seattle como é que chama? Grey's Anatomy assiste Grey's Anatomy eu vi eu vi dois ou três não gostei cara não gostei bom ele fez Jack Brown que esse é um filme dele que é meio caceteado mas eu gosto esse é chato pra dedéu foge de tudo é o único filme dele eu sou fã da Pangreer eu acho ela linda ela é a mesma na idade que ela tá ela é linda ela tá linda naquele filme e eu achei o filme divertido cara assim eu já fui vendo a Tarantino eu já vou já vou com boa vontade sabe eu vou gostar do filme mas eu não achei ruim Kill Bill volume 1 que é espetacular sensacional e o 2 não tão bom quanto o primeiro mas ainda assim não é tão bom quanto o primeiro mas ainda muito bom vai sair o 3 mesmo ou morreu a ideia? ele tem a ideia de fazer o filme pra quando a menina a filha da spoiler spoiler sabe a menina no Kill Bill 1 que ela mata com a facada lá no cereal então a ideia é fazer o Kill Bill 3 quando a menina já tiver crescido entendeu? a mesma atriz que ele causar isso eu acho que ele não utilizaria a mesma atriz mas ele iria deixar a passagem de tempo pros atores quer dizer o que sobrou foi só uma turma ele é C entendeu? entendi ele fez aquele episódio do Grand House A Prova de Morte que é sensacional sensacional esse filme fez Bastardos Inglórios que é assim melhor filme dele terceiro melhor filme dele ali pau a pau Jango ganha fez o Jango Livre em 2012 que eu já não gosto tanto já não gosto tanto mas é bom é bom o filme é bom o filme e Os Oito Odiados que saiu ano passado saiu o começo desse ano o final salvou saiu nos Estados Unidos em 2015 saiu no Brasil em 2016 melhor filme que eu vi no cinema em 2016 esse último aí é um filme que se ele não fosse conhecido ia pro Reserva Cultural Direto sim era um filme que seria tido como filme independente é porque é o Western não tem pegada só foi pra Cinemark e grande rede aí por causa do nome dele ele é um Western do tipo Western gente presa dentro de saia tipo mataram ou morrer que as coisas só resolvem no final é coisas assim e é um filme que dialoga muito com o Cães de Aluguel sim, sim, sim bom e dizem que ele só vai fazer ele, né já mencionou que só vai fazer mais dois filmes e o boato forte é que o próximo filme dele vai ser Faster Pussycat Kill Kill se vocês já viram o filme dos anos 70 se vocês não viram vejam entendeu só vou dizer isso pra vocês é um filme que conta a história de três strippers peitudas que saem fazendo justiça e matando pessoas é muito, muito bom e numa versão do Tarantino deve ficar absolutamente espetacular cara, mas ele fez uma espécie de versão do Faster Pussycat que eu chamo-se prova de morte né prova de morte é bem legal mas o que é? uma zoeira? uma paródia? é isso aí? o que eu não entendi é não, não é o estilo do filme é o estilo do filme Exploitation que tinha nos anos 70 que ele foi pra caralho e ele vai fazer cara e eu torço muito pra que faça ou pode ser que nem o Bastardos Inglórios né, ele só usa o nome ah, tá vou falar em paródia você sabe que o Pulp Fiction teve paródia também de comédia, né? quem não fez paródia teve porno teve tudo não é porno não, né? não, não é porno não, cara Plump Fiction Tempo de Demência procura o Plump Fiction eu não vou Olá galera Malfranco falando aqui e provavelmente hoje vamos falar do segundo melhor filme da história desse programa galera o segundo com a gente hoje o Honey Bunny do Portal Filmes e Games Leandro Valina boa noite bom dia boa tarde amigos aquele relógio era pra ter oxidado vai por mim ô Lê você já guardou o relógio 1 pros amigos enquanto você guarda não, mas já coloquei na cueca quando é moleque no saco assim e ele enferruja lá atrás imagino também que deve ter era pra enferrujar era pra oxidar era de ouro Leandro era de ouro e o especialista Marcelo Paradela nossa senhora esse lance do relógio me dá medo me dá medo me dá medo imagina você tem que ficar 5 anos com o relógio foram 15 anos não foi? você sabe que no presídio no presídio os caras tentam entrar com o celular né bicho sim consegue um abraço pro nosso ouvinte um abraço pro nosso ouvinte tá no presídio hoje a gente vai falar de um dos meus filmes favoritos em todos os tempos todo mundo sabe que eu sou um grande fã de Quentin Tarantino e eu diria que esse pau a pau pau a pau é o melhor filme do Quentin Tarantino junto com Cães de Aluguel que a gente já gravou no pinado FGCast que número que era para dar Cães de Aluguel FGCast oito bom mas hoje nós vamos falar de Pulp Fiction de 1994 sem dúvida um dos filmes mais legais de todos os tempos eu acho que isso vai ser unânime acho que hoje não vai ter briga dessa vez excepcionalmente não vai ter briga não vai ter briga né cara não tem briga a gente não briga a gente escute não quer isso é mas nós vamos falar tudo depois de Pulp Fiction só depois do nosso bloco de recados e-mails comentários tuitadas e digo mais escutem os os e-mails da semana porque o bicho pecou o estuprador Você tem o mail. Eu tenho o mail. Eu tenho o mail. Ele era apenas o cara dos embalos de Sábado à Noite. O cara dos tempos da brilhantina. E, sei lá, olha quem está falando. Que é um filme legal dos anos 80. Que eu gosto muito. Olha quem está falando. O primeiro. Os outros. Ali já foi o sinal de que ele estava indo para o buraco. E aí ele falou, quer saber, desisto dessa porra. Ele fez um filme que ele era um anjo. Que caiu na terra. Mas o Michael veio depois do Pulp Fiction, cara. Ah, é depois? É, legal. Aí ele meio que falou assim, chega dessa porra. Nós temos o Vin Haymes. Ele era o bandidão que estava perseguindo ela. Você vai falar do Caetão? Você vai falar da merda do Mudança de Hábito, cara? Porque é um filme que todo mundo já viu. E é um filme legal. É um filme legal. É quando ele fez Vício Frenético. A Última Tentação de Cristo. Ele fez o Caminhos Perigosos. Ele fez Taxi Driver. Thelma e Louise. Thelma e Louise. Thelma e Louise. Os duelistas. Caramba, mano. E não se esqueça de Mudança de Hábito. E a namoradinha do Bruce Willis no filme, que é a Maria de Medeiros, como Fabienne. Maria de Medeiros, que além de ser uma bacha de uma narigudinha gostosa, ela é portuguesa. Ela fala português. E tem muitos filmes na França. Ela é renomada na França, em Portugal, meu amigo. Vem de ir na banca regional, assim, os dela, cara. E tem ali no Brasil também. Vem Capitão de Abril, Xangô de Baker Street. Nossa, em vez de colocar a atriz mais... A segunda atriz mais linda do cinema, que é a primeira Elizabeth Schuh, Espírito de Las Vegas. A segunda, Rosana Arquete, que ela é lindíssima, vocês concordam comigo? Aquele jeitinho de menina. Rosana Arquete é a que tem piercing na língua pra fazer sexo oral, certo? Oh, baby. Essa é a única coisa no filme dela que é interessante. Ela tá zoada. Cara, você gosta de uma atrizes ruim, hein? Ela é lindinha. Pelo amor, hein? Não, a Elizabeth Schuh é deusa para ela. O filme que ela tá linda e sexy, imensidão azul, que é um filme sensacional. Um dia vai ter podcast ainda. E tem uma trilha sonora sensacional. Desconheço. É um filme, assim, puta, incrível. E o outro que eu adoro muito, que é aquele Depois de Horas. O cara também tá sexy. Lembra o Paraná de Depois de Horas? Ah, eu lembro o Depois de Horas. Lembro o Depois de Horas. É, cara, a Rosana Arquete é linda, cara. E vai por mês, acho que já ganhou uns prêmiozinhos aí também, hein? Quem? A Rosana Arquete. Ela só foi indicada por um globo de ouro por conta do Procura-se Susan desesperadamente. Ah, globo de ouro. Lembra? É bom filme, com uma dona, cara. Ó, uma dúvida. É ela que é a menina daquele, a Boys Life lá, que teve esse ano, que o filme deu 20 anos pra ser gravado? Eu acho que a irmã dela, a Patricia Cat. Se bobear esses filmes que eu li, citou, também a Patricia, ele tá achando que a outra irmã... Esse filme, no Pulp Fiction... Quem é? É a Alexis Arquete. Ah, mas ela faz o quê? Transe 1 e 2? Não, ela é o cara que atira no John Travolta e no Samuel L. Jackson, naquela cena lá que os tiros não pegam. Ela é o cara? Ela é o cara? É, ele é transgênero. Quer dizer, ela é, né? Ela é transgênero. Ela, depois do filme, trocou de sexo. Durante o filme ela era uma menina ainda, porque não parecia uma menina ali naquela cena. Ele era um cara, aí ele... Mulher não sabe atirar, né? Tá explicado o que aconteceu naquela cena. Não foi milagre. Ah, os homens nesse filme também não, né? Fala de grana, Paradela. Vamos falar de dinheiro desse filme, por favor. Dinheirinho. Olha só, olha só, olha só. Orçamento de 8 milhões de dólares. Cara, um filme que tem Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis... Foi tudo pra amizade, não foi, Paradela? Ah, muita gente foi de favor. O Harvey Keitel, por exemplo... Não, olha só. Olha só, ele gastou, dos 8 milhões de dólares, ele gastou 5 milhões em cachê. Então não teve tanto favor assim, não. Foi 5 milhões em cachê. Tipo, 60% do orçamento do filme. E ele gastou mais 500 mil dólares só pra montar o Jack Rabbit's Lean. Aquele restaurante que o pessoal vai. É, mas nós estamos falando... Ou seja, o Bruce Willis, na época, tava ganhando só ele 20 milhões de cachê, né? Essas coisas, né? Ah, então nesse filme ele deve ter ganhado uns 3 ou 4, né? Ah, deve ter ganho um milkshake de 5 dólares e um abração e fez por amor, né? Foi pela zoeira, foi pela zoeira. É, foi pela zoeira. Ah, até para. Mas enfim, quem mais foi, assim, dando uma força e não cobrou muito foi o Harvey Keitel, que já tinha, né, estrelado e produzido o canjo de aluguel. Sim. E foi ele, inclusive, que ligou para o Bruce Willis e falou, vai que é legal. É, cola aqui, vem, vamos zoar. E quanto fez de dinheiro? No mundo inteiro? Sim, por favor. Quase 214 milhões de dólares. 213, 928 mil, 762. Sim. Não vai que tem, né? Isso aí. O filme começa com aquele casal que a gente falou, né? Eles estão de boa num restaurante conversando e tal, sobre o que eles devem assaltar. E eles falam, ah, quer saber? Vamos assaltar aqui, agora mesmo, que é mais legal. Ninguém liga para restaurante mesmo, vamos assaltar, né? E aí a mina anuncia o assalto, já começa com aquelas frases que entram para a história do cinema, né? Mesmo sem entender o que ela fala, se a gente ouve, qualquer pessoa, mesmo que não fale inglês, ouve aquela mulher gritando, já sabe do que se trata, né? De que filme está falando. E eu vou executar toda a última de vocês. Até porque eles usavam essa frase em algumas músicas famosas, né? Começam com essa daí, né? Corta para o Vincent Vega e o Julius, né? Que é o nosso querido amigo, o João Travolta e o Samuel Jackson, conversando amenidades no carro. Isso. E aí, como eu digo, cara, o filme é tão foda que uma porra de um bate-papo que é absolutamente... Lanches, Burger King... Para nada, é, para nada. É um bate-papo que não diz absolutamente nada, vira clássico. Esse daí foi eleito, acho que, a décima frase mais marcante da história do cinema. Mas isso que é um bom roteiro, um bom diálogo escrito, cara. Você não tem que ficar falando, olha, eu vou na casa do fulano de tal, vou dar um tiro naquele filho da mãe. Como é que faz todo filme de ação? Não, geralmente é o personagem que sabe que está num filme, né? Então, o diálogo é só sobre o que ele vai fazer na casa do cara, entendeu? É só sobre, eu vou cobrar o cara, eu vou dar um tiro no cara. Quando, na verdade, ele, os dois personagens, eles já sabem o que eles têm que fazer, eles não precisam ficar falando. Então, eles estão falando o que qualquer um falaria. Isso é, merda, né? Eles ficam batendo papo sobre merda. E aí, eles falam, e eles falam um absurdo, que eles falam assim, que tem umas culturas malucas que colocam maionese na batata frita. Porra, cara. É bom pra caramba. É demais. Mas quem já foi no Banza ou no Burdog? Não, Burdog. Não, Burdog. Banza não, é Burdog, cara. Uma porção de fritas acompanhada com maionese. Maionese caseira. Maionese caseira. Muito melhor que ketchup, cara. Mas muito melhor que ketchup. Tem mais uma coisa, né, nisso daí. Esses diálogos, né, que eu ia falar no merda, eles ajudam a fazer o quê? A revelar o perfil dos personagens, né? Você monta os personagens com esses diálogos. Então, você vê o que um tá falando com o outro, você já começa a pescar o perfil de cada um deles, de como cada um age. E tal, papapá. Aí, de outra volta, só para falar assim, vem cá. Você massageria o pé de um cara? Aí, ele fala, não, 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 não. Então, pronto. Provou o ponto dele, né, cara? E esse assunto de jogar o cara da janela, depois a piada vai ter o payoff mesmo, mais pra frente lá no Jack Ravitt, né? Isso. Você vê que é tudo merda, né? É tudo... Nada a ver. Bom, e aí eles chegam numa casa, né, entram lá, dão esporro numa molecada que tá lá, né, que eles roubaram alguma coisa do Marcelo Wallace, a gente não sabe o que que é. Parece que são traficantes que não devolveram, pegadora, não devolveram dinheiro, né, não dá ideia que é isso. É, eles estão com alguma coisa que pertence ao Marcelo, aquela maleta. Isso, isso. Isso, aí ele abre a maleta, né, vem aquele brilho que a gente não... Acaba não sabendo o que que é, e tem um monte de teorias sobre o que tem naquela mala que são as mais divertidas do mundo. Que é a maleta do canjo de aluguel também, não é? A minha teoria favorita é essa. A minha teoria favorita é essa, que ali são os diamantes do canjo de aluguel. Só que tem um brilho dourado, né, que em dúvida diz que vai ser um ouro, né. Mas a teoria que eu li, que eu mais gostei, é que o que tá lá dentro é a alma do Marcelo Wallace. Marcelo Wallace. Porque tem uma lenda que diz que o diabo, quando vai roubar a alma de alguém, ele entra pela nuca e arranca a alma. E a primeira cena que mostra o Wallace tem um puta de um band-aid na nuca dele gigantesco, né, Que não explica como é que ele machucou ali, né. Você sabe por que tem esse band-aid, né. Dá munição pros malucos da internet. Você sabe por que que tem esse band-aid, né. Porque quando ele foi rapar o cabelo pra gravar o filme, né, ele foi falar, deixa eu passar aqui. Ele fez um talho bem ali naquele lugar. Aí eles colocaram o band-aid e o Tarantino gostou de ter aquela imagem daquele band-aid ali. Porque ele não precisava fazer plano e contra plano do Bruce Willis pro Ving Rhames, entendeu. Ele ficava num plano só e aquele band-aid, né, ele dava um ar de mistério, né, pro Marcelo Wallace. Você olha e você fala, quem que é esse cara? Você não vê a cara dele até a hora que ele ia tá pelado ali no... mais pra frente. Sim. E aí ele justamente corta, né, pro Marcelo Wallace e ele pagando pro Bruce Willis que ele tem que cair no quinto assalto de uma luta, né. Ele é um boxeador em final de carreira e ele tá sendo literalmente comprado pelo gangster Marcelo Wallace, né. Normal, na cena anterior, lembrando, é a cena lá do diálogo do Samuel Jackson, né, do Ezequiel 25-17. Fala aí, Paradeiro, então. Explica essa cena aí pra nós. Não, é só o lance, né, que ele começa a citar esse diálogo, né, e foi o diálogo que todo mundo repetiu na louca quando o filme saiu. E, na verdade, é um diálogo... E esse... esse Ezequiel 25, não sei o quê, é exatamente isso mesmo ou não, os caras inventaram? Não, não. Ele inventou grande parte. Tem coisas ali que são, entendeu? Tem coisas ali que lembram. Mas ele também inventou muito o Tarantino ali, pra poder, né, servir a história. E é um diálogo que foi falado a rodo na época que saiu. Todo mundo citava, que quando ele termina tem aquela cena de tiro, tem no CD. Foi... foi o que marcou do filme. E a esquema é o seguinte, assim que ele acabar, quando ele fala esse diálogo, né, já é que tem que ter pipoco no cara depois, né? Eles já metem o pipoco no cara, né? É, ele tipo tá falando as últimas palavras que o cara vai vir na vida. Os caras metem bala no cara na cadeira, fica o neguinho na porta ali, todo abaixado, se mijando todo, né? E daí abre o outro cara do banheiro. Não, isso é muito depois, Lê. Isso é muito depois. Aí ele só dá um pipoco no cara que tá na cadeira e corta pro Bruce Willis, como eu tava falando, se vendendo pro Marcelo Wallace. É que vocês querem o de vai e volta que é foda. É, é. Aí chegam os caras com umas roupas muito estranhas lá, né, os dois. E aí o cara fala, o que que eu vou com a sua roupa? Ele fala, aí nem pergunte. A gente fica sem entender nada, né, cara? Mas o filme se amarra genialmente depois, né, cara? A gente vê o Corta de novo e a gente vê o Vega comprando droga lá do Quase McFly, né? É. Ele comprando e o cara fala, ó, cocaína não tá com nada, saiu de moda, o que é bom agora é heroína. Nossa. E aí explica, mostra, né, como é que funciona a heroína e tal, o cara se inquieta. E sai doidão, porque ele tem um compromisso, ele tem que tomar conta da esposa do Marcelo Wallace, né, que ele viajou e ele tem que levá-la pra manter ela entretida, vamos dizer assim. Tomar conta? Virou os melhores memes, um dos melhores memes de todos os tempos da história da internet. Sensacional. Que é ele com o cara de bobo girando. Você já vira o vídeo, né, que tem um monte de cena dele. Claro. E aí, você sabe, eu guardei no cu. Na hora que ele fala no cu, fala, pum, todo mundo desmaia de mim, cara. É muito bom. Ele fala assim, você pode guardar isso no Anos durante 15, 5 anos, e aí quando ele morreu de desinteria, ele passou pra mim e eu guardei no meu Anos com mais dois anos. Nossa, cara. É muito foda. Não, e foda, além da história, de contar pro moleque isso, né, cara? É, é uma naturalidade, né. E aí, a gente vê que ele tava só tendo uma recordação, um sonho, né, ele acorda na luta, né, que ele tinha vendido. Um sonho, mas essa história ocorreu. Sim, é uma história real, ele tá recordando. Quer dizer, real do personagem. Sim, sim, sim. É claro, né. É claro, não vou dizer aqui que o Christopher Walker ficou com o relógio no cu dois anos, né. Não, né, tô falando. Talvez alguns minutos. Fala uma história real, fala, ah, essa história aconteceu, não, não, é real pro personagem em si, não é um sonho. Não foi um pesadelo do ator, é isso. E aí, infelizmente, não mostra a luta, eu gostaria muito de ter visto essa luta, né, poderiam ter feito algumas cenas, né, cara, do cara ir se murrando o outro e tal, mas tudo bem, opção do Tarantino. E aí a gente só vê, só vê ele saindo, sabemos que ele matou o cara, ele não só venceu a luta, como ele matou o adversário. É. E tem uma taxista esperando no beco, na rua de trás, eu não entendi bem se aquele táxi tava ali de boa ou se ele tinha marcado alguma coisa. A gente tinha marcado, a gente tinha acertado, cara, a gente pegou. E o legal é que essa mina que faz as taxistas, ela faz um filme chamado Eles Matam, Nós Limpamos, eu não sei se você já viu. Ah, eu vi isso, cara. Já vi. Passava de madrugada, cara, é muito louco esse filme. É o mesmo personagem. É, que ela era uma maluca que tinha fixação por morte, né, e aí ela fica nesse... Ela fala, diz aí, como é que é matar um cara, é legal matar um cara, né, cara. Acho que é por isso que eles usaram essa atriz, né, o Tarantino gosta. O Tarantino gostou do filme e deu um jeito de botar a mesma atriz, o mesmo personagem e tal. E aí ele para pra dar um telefonema e a gente descobre qual é o esquema, né. Ele vendeu a luta, só que ele pegou o dinheiro que o cara pagou pra ele e primeiro deixou a notícia vazada que ele tinha vendido a luta e aí todo mundo apostou que ele ia perder e aí ele pegou o dinheiro justamente e apostou nele mesmo, né. Ou seja, ganhou uma bolada e vai se picar, né, vai sumir dali. Ele chega e tá portuguesa gostosa lá, deu tudo certo, o plano tá ótimo, eles se amam. É uma cena que eu achei até que demorou um pouco demais, ficou muito lenga-lenga esse papo dos dois aí. Ele dá prazer oral pra ela, né, a pedidos. Parece que deu tudo certo. Eu gostei do papo dos dois, eu achei legal o papo dos dois, é bem bacana. Eu achei muito nhenh-nhenh-nhenh, sabe namoradinho novo? Não, mas dá a ideia que a menina assim, ele quis pegar uma menininha assim, né, cara, sei lá. É, ela é bem, bem inocentezinha. Quer dizer, ela sabe que tem coisa errada acontecendo, mas quer negócio, prefiro não me dar detalhes não, né, tá tudo bem. E aí, na manhã seguinte, ele percebe que ela não pegou o relógio do cu do pai dele, né, que o cara pira. essa cena é muito boa, né cara o Bruce Willis é foda, né cara ele dá uma surtada, fuck, motherfucker fuck, quebra tudo e aí ele fala, calma ele fala, calma, tá tudo bem fica calma, eu vou até em casa buscar o relógio e já volto ele vai pra casa dele, ele sabe que estão atrás dele, o pessoal sabe onde ele mora, ele entra morrendo de medo pega o relógio e vai fazer vai fazer uma torrada, cara ele resolve fazer uma torradinha lembra que ele ia tomar o café da manhã com ela, aí ele dá a grana pra ela tomar o café da manhã, enquanto ele vai pegar o relógio ok, mas ele é muito imprudente, certo porque pega o relógio e se pica porque se os bandidos não estão lá, eles estão chegando só que aí ele olha pra mesa e a porra do John Travolta esqueceu uma metralhadora militar com um silenciador quer dizer, tá vendo essas porra de assassino que vem pegar ele, então, cara ele pode ser imprudente os assassinos são burros também, cara e é muito legal essa cena, cara, no cinema é muito engraçado ele pega a manhã, fica sem entender o que tá acontecendo e a pessoa escuta a descarga no banheiro de outra volta ele tem um problema sério de caganeira, né, cara porque ele vai vai cagar em todas as cenas do filme não, e não é só isso quando ele entra no banheiro, dá merda ele vai no banheiro uma vez a mina tem uma overdose ele vai no banheiro outra vez assalta a lanchonete isso é depois ele vai no banheiro de novo e morre simplesmente ele não pode cagar se ele cagar, dá merda se cagar, dá merda literalmente também literalmente ele sai do banheiro é metralhado puta cena foda também e aí o Bruce Phillips põe a pistola em cima da mesa e limpa só um lado ele abraçou mas limpa só um lado e deixa lá mais uma vez ele tá sendo imprudente porque, porra se tem um cara lá dentro eu acabei de fuzilar ele com certeza a casa no mínimo tem alguém lá fora no mínimo o parceiro dele tá lá fora esperando leva a porra da arma com você, cara pode ser a sua única chance de sair dali vivo mas não ele deixa a arma sai andando de boa entra no carro de boa fala ganhei o dia depois descobriremos que não terá parceiro andando cantando musiquinha e tal e aí ele para no farol e bem na frente do carro dele para o Marcelo do Wallace e olha pra dentro e fala não acredito isso é possível são detalhes do roteiro do Tarantino que são geniais no cinema o pessoal se tira pra primeira vez você não imagina que vai acontecer umas coisas absurdas sim, sim as coisas impossíveis mas é sensacional e os dois olhando pro outro assim, né cara e vai ficar bem melhor aí ele simplesmente acelera passa por cima do cara tem um puta de um acidente legal e o Marcelo acorda depois de um tempo e a mulher ó, eu vi o maluco te atropelou ele puxa um revólver que o Bruce Willis tá logo ali saindo atendido aí sai correndo todo mundo ele atira ele atira numa mulher que tá ajudando o Bruce Willis na perna da mulher alguma coisa assim é, pega na coxa da mulher é uma puta de uma cena legal pra caralho né, todo mundo correndo pra tudo que é lado os dois quebrados né, a perseguição os dois tudo zonzam no meio da rua e eles acabam entrando numa loja de penhores né teoricamente o dono da loja pega o revólver e fala ó, ninguém vai brigar aqui na minha loja não né então, larga ele né até pensar isso, vai pra fora né é, o Bruce Willis ia matar o cara o cara falou nada disso aqui né só que ele amarra os dois com aquela bola vermelha na boca né, clássica e chama o Zed nossa puta cara que filme maluco que a gente tá falando né cara aí chega o Zed ele é um policial e eu falo opa, peraí é um policial né, o cara chamou a polícia vamos ver o que vai acontecer agora aí ele fala assim traga o gizmo por favor eles tem um cara que mora dentro de uma caixa nos fundos com roupa de couro preta né cheio de sininhos coisa absurda é, cheio de sininhos e zippers aí eles põem o gizmo amarrado pra tomar conta do Bruce Willis e ele leva o negão pro fundo é, mas antes eles fazem o nidunitê né é, tá sendo a agonia da porra né para no negão vocês viram a cena dos Simpsons que eles recriaram essa porra o chefe Wigan cara com a bola na boca puta muito louco cara muito louco bom aí eles levam o negão pros fundos pra ser currado nos fundos né literalmente nos fundos e o Butch consegue se soltar e apaga o gizmo e vai saindo né só que aí quando ele tá indo embora bate a crise de consciência dele né cara quem não voltaria homem é isso né cara homem volta amizade né mesmo sendo inimigo cara tem algumas coisas que vem em primeiro lugar né cara a honra né o cara é meu inimigo mas porra ninguém merece isso cara o cara ia me matar eu ia matar ele mas tem dois filhos da puta comendo a bunda dele lá embaixo é muita sacanagem e eu seria o próximo né cara eu podia ser eu se fosse o nidunitê né o cara pensando e ele voltou correndo o risco de morrer né e ele não voltou pensando eu vou salvar o cara que vai ficar 0x0 não ele pensou é filha da putagem que eu tô fazendo cara você entendeu é foi só pra não deixar acontecer é que é 94 né nesse tempo de internet ele voltava lá pra botar na internet assim né voltava pra filmar né deixa eu trajear o cara bom aí é legal que ele pega um martelo aí ele acha um taco de beisebol aí ele acha uma motosserra aí ele acha uma katana e fala vai ser isso né vai ser com a espada e é muito legal ele desce apaga o cara ele enfia o negócio na barriga do cara sem olhar pra trás é muito legal e aí ele para o sujeito o Wallace se solta dá um tiro no cara e fala assim o cara fala você tá bem ele fala não eu tô muito muito longe de estar bem agora porque ele já chegou o cara já tinha se derrubado é por enquanto era só o guarda que tava não sei se ele era o primeiro ou o segundo sabemos você escutou os berros o negócio tava tenso ali e aí o cara fala assim o que você vai fazer agora ele deu um tiro no cara mas o cara tá vivo ele fala vou chamar dois negão amigo meu e seremos medievais com o traseiro dele essa frase também virou eu vou chamar dois casqueiros ainda por cima é drogado negão drogado e aí ele fala tudo bem pode ir embora daqui só não conta essa porra pra ninguém e desaparece que estamos kits você viu que o Marcelos foi justo também o cara livrou ele de ser quer dizer o primeiro deve ter sido mas foi ao resgate de não ter um segundo de não ter um terceiro e prometeu que ele ia ser morto depois só com a vida dele e ainda deu a chance do cara se vingar bom ele chega em casa com a moto e eu não sei se vocês viram a versão do Netflix mas a minha a legenda tava muito estranha porque ela fala assim que moto é essa ele fala não é uma moto é a shopper é o modelo de moto é uma moto estradeira tipo de moto e aí traduziram isso é um helicóptero tava assim a legenda a legenda a legenda a legenda fica por cima é feita é feita pro pessoal não é aquela legenda amarela é a legenda feia pra caralho a minha do DVD também tava assim cara tava complicada mas é o modelo das motos é tipo cross moto cross como se fosse um modelo de moto mas no caso é o chopper esse tipo de moto recebe esses apelidos né cara é mas eu já ouvi até o Stallone falando de chopper também é aquela série American Chopper que é os caras que fazem essas motos traduzir bom aliás quando eu for velho eu vou ter uma barba daquela do cara do American Chopper o cara é fantástico tipo o Hulk Hogan sabe o áudio bom aí essa era pra ser a última cena do filme né se a gente olhar cronologicamente o filme acaba aí né é a última coisa que acontece mesmo eles vão embora e aparentemente tá tudo bem Zed baby who's Zed Zed's dead baby Zed's dead é isso aí bom e aí volta o filme volta pra uma das primeiras cenas que é justamente o sermão do Július lá em cima dos carinhas e sai a menina a menina né sai do banheiro é descarrega a arma no cara e simplesmente não pega nenhum tiro nele né cara sensacional o Július fica achando que é um milagre não mas é muito bom essa cena que um olha pro outro eles olham pra trás olha pro corpo né cara eles olham assim olha pra tudo né fala pô não pegou em nada aí eles olham pro cara mas faz uma cara e confessa no cinema você também olhou pro cara do lado e falou que porra aconteceu aqui né porque os tiros foram na aparência atrás dele cara é impossível é é muito esquisito isso cara simplesmente foda-se é isso e pronto o Július o Július acha que é um milagre o Vega acha que simplesmente deram sorte né mas aí os dois só levantam o cara fica sem bala o cara só levanta os dois levantam a pistola e fuzila a menina mas metralha ela coitado né cara e aí a gente vê que o carinha que tava lá do lado com a mão na cabeça o neguinho lá atrás falando ai meu Deus ai meu Deus ele era um X9 do Marcelo né ele tava trabalhando com eles né ele tava junto com os caras justamente pra evitar que eles dessem o golpe ele deve ter ligado e falado onde eles estavam escondidos né cara ou ficou com o pé atrás né ou ficou com o pé atrás falando puta acho melhor que aguentar que eu acho que eu vou morrer esses caras são um amador entendeu é naquele momento ele já tava do lado do Marcelo né e aí eles eles põem ele no carro levam ele e tal e aí começam a discutir se foi um milagre se não foi e aí vem a melhor cena do filme a melhor cena do filme o cara vai perguntar pra ele sem querer arma pá puta do susto caraca ninguém imagina isso é sanguinho é miolo pra tudo que é lado no vidro do carro cara no cinema cara foi uma uma gargalhada eu nunca vi alguém rir tanto com uma cabeça explodindo cara na história do cinema cara no cinema que eu tava foi assim primeiro todo mundo ficou quieto falando mas peraí o que foi que aconteceu aqui agora o que foi que eu vi sabe ninguém aí que caiu a ficha puta que cagada que o nego fez aí os nego discutindo né parece duas tia véia discutindo é tipo dois segundos de silêncio o cara vira ih acho que eu atirei na cabeça do cara muito bom na maior naturalidade cinema veio abaixo cara e o legal é que essa cena o Tarantino tinha feito diferente ele ia atirar sem querer ia pegar no pescoço do moleque aí o moleque ia ficar sangrando no carro agoniado e tal é o que você viu no canho de aluguel é a gente ele ia continuar a discussão vamos levar ele pro hospital a gente não pode levar ele pro hospital e tal e aí eles decidem dar um tiro na cabeça do moleque pra acabar com a agonia dele eles mesmo iam sacrificar o menino só que aí parecia que eles iam ficar muito como é que fala sabe cara sem sentimentos eles iam ficar muito vilão muito malvados não e ia se alongar essa piada ia se alongar com o sofrimento de alguém não ia nem ser piada não ia nem ser piada quase é porque o cara tava sofrendo e aí socorre o cara não estoura o cara e aí foi o próprio Tarantino que deu a dica e o o próprio Tarantino não o próprio John Travolta que pediu pra ser assim e o Tarantino gostou da ideia foi legal pra caralho porque é uma coisa surpreendente é uma coisa que ele nunca viu antes ele imagina ficou excelente a cabeça do cara vai explodir de qualquer forma então por que que já ele já não erra e já estoura a cabeça do neve foi genial genial e aí eles resolvem ir pra casa do Jimmy que mora nas Redondezas e o Tarantino faz o papel ali ele manda bem ele é bom ator ele é a mesma cara de bobo ele fez a escolinha de atuação dele e tal é e ele faz um roteiro legal pra ele também ele fica puto ele fala don't fucking Jimmy me don't Jimmy me ele fala tá escrito depósito de crioulo morto na porta da minha casa tá então por que que vocês trouxeram essa porra pra cá é muito legal ele é tão trabalhador nos filmes que alguns ele toma tiro ou morre não tem isso é pra você que ele ia morrer nesse sim sim normalmente ele morre nos filmes dele é porque ele é tão estúpido nos filmes assim o personagem cara ele merece morrer cara nesse ele é mais um um pai de família né que tá ali de boa e tal só que ele é e aí o cara fala assim ele liga pro Marcelo e o Marcelo fala vou chamar o Lobo aí o o Samuel L. Jackson já fica de boa opa o Lobo que legal e tal né tipo tá tudo resolvido né e o Lobo é um cara foda né ele chega joga o plano todo você faz isso você faz aquilo você limpa isso você faz aquilo aí você descobre que o Lobo é um profissional entendeu puta de um profissional tanto que o Jimmy chama ele no quarto e fala porra meu lençol ele fala assim calma calma também tem referência naquele filme que o que o Maurício falou há uns tempos atrás vocês matam antes limpa que também esse esquema aí uma equipe que vai limpar as coisas sendo de assassinato é e aí o Jimmy fala pra ele porra quem me deu esse lençol foi meu tio tal né presidente de casamento ele fala tá mas o seu tio Marcelo é rico pra caralho ele puxa um bolo de dinheiro né enche o Tarantino de grana tal e aí eles dão uma roupa zoada e aí explica aquela roupa que os caras estavam usando lá atrás né porque eles estavam simplesmente cheios de miolos e precisaram trocar de roupa muito legal essa parte e aí a gente vê que eles vão pra um pra um lugar que o Lobo já tem todo o esquema né pra descarregar o carro com o corpo com tudo né e ele ainda vai e ainda leva gostosa pra jantar né a ruiva gostosa vai embora pra jantar e deixa os dois a Deus da Ara pra pegar um táxi muito bom aí ele fala bom eu vou tomar um café vamos tomar um café antes tudo isso cara é logo de manhã cedo é 7, 8 da manhã é que é a carteira do acho que com o nome dele hoje ele faz que ele não tô falando na mesma situação go 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 que merda hein cara go go é onde é aí mal na sua casa é é bem aqui mas fala aí Paradeira vou voltar aqui vai o grande momento do esporte deixa eu jogar maconha no morro do mal aí porra você tá sabendo é boa viu porque a festa tá bonita aqui equivalente a um dinheiro menor caras é na porta da minha casa é dentro da minha casa essa merda dessa foguetória inacreditável aqui na pracinha Leandro na banca de jornal da pracinha abre a janela joga um balde de água lá embaixo filhos da puta tá estourando na altura da minha janela o que que tá aqui tá tendo alguma coisa embaixo não sei algum ensaio põe a cabeça aí caralho abre a boca abre a janela abre a janela solta um uhuu e joga um ovo podre acabou vamos lá acabou então alô tô mutado não eu caí não eu tô escutando você cadê o mal o mal tá aí o mal caiu 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 você que não gosta da Rosana Arquete o mal caiu a Rosana Arquete é legal manda mensagem aqui calma aí deixa eu ver acho que fodeu sem luz amigos ih fodeu fodeu então a gente escorregado entendeu até o maior de todos o Spielberg tem errado a mão cara com mais frequência do que ele pode bom gigante amigo que eu não vi mas foi um fracasso de bilheteria eu vi e não é legal não cara foi bem chatinho é um fracasso de bilheteria então o Spielberg tá no meio no desespero ali mas enfim uma coisa que ele falou disso é o seguinte ele tem pra com ele que fazer filme é jogo pra moleque entendeu é jogo pra moleque você vai você vai querer é isso que ele tá falando você vai querer fazer o filme então você vem com aquela energia com aquela disposição olha eu quero jogar eu quero mostrar aquilo que sou eu na tela e quanto mais você vai ficando mais velho você vai meio que jogando com a camisa né você vai meio é então ele fala eu saio antes antes que eu comece a me repetir a ficar sabe fazendo mas ele já fez filme ruim ele já botou todas as ideias dele já transformou em filme acho que é por causa disso né eu acho que os principais se bem que ele é garganteiro né também ele é muito garganteiro eu já sou rico já tenho dinheiro vou continuar ganhando dinheiro com o que eu já fiz eu não preciso trabalhar então se o cara não tem mais o prazer aquele tesão mesmo de criar uma coisa nova é melhor parar mesmo cara dá espaço pros outros e olha que eu sou fã do Tarantino mas esse é um dos lados que ele coloca o outro lado é que ele vê o mercado de cinema hoje em dia como um mercado que não é mais o mesmo onde ele entrou na época que ele entrou ele tinha oportunidade de fazer esses filmes que ele gostava de fazer hoje aí é o lado babaca dele eu acho que aí é que ele tá mentindo hoje era pra estar o contrário hoje era pra estar mais fácil cara mas hoje o mercado o mercado se fechou as oportunidades estão menores quer dizer você tem que fazer um filme o mesmo filme que ele faria por exemplo Pulp Fiction ele teria que fazer seria dificilmente ele teria os grandes astros de Hollywood que ele conseguiu pra esse filme você acha? se fosse hoje um diretor no seu segundo filme fazendo um filme como Pulp Fiction ele não seria difícil ele conseguir uma verba condizente com a verba que ele teve sabe se ele estivesse iniciando a carreira aí você tá falando é tô falando qualquer um naquela época também qualquer um não mas naquela época era um pouco mais fácil é isso que eu tô falando você tinha mais espaço hoje você vai ter que fazer por um dinheiro menor quer dizer mantendo o ajuste né você vai fazer o ajuste financeiro então o que seria o equivalente aos 8 milhões que ele teve pra fazer esse filme seria até menos né guardar dos ajustes não conseguiria os grandes atos que ele tem nesse filme entendeu principalmente o Willis e assim não teria tempo disponível pra esse filme ficar no cinema e se tornar um sucesso porque naquele tempo ainda o filme ficou no cinema rendeu bem mas ele ficou bastante tempo em cartaz ali o filme teria a obrigação de fazer sucesso logo de cara eu discordo isso na parte de ficar no cinema eu concordo porque hoje em dia a produção de filmes é muito maior por causa da facilidade de fazer filmes em digital então o que tá faltando pro Tarantino é confiar no taco dele ele tá com medo do fracasso ele tá morrendo de medo de um fracasso os grandes atores estão muito babacas hoje acho que até por causa das redes sociais né o Lincoln o Lincoln do Spielberg quase foi um filme de TV vamos lá é um filme dirigido por Spielberg ninguém queria botar dinheiro num filme dirigido por Spielberg o cara tem o nome dele lá e não consegue e ia conseguir fazer um filme pra cinema mas por outro lado o Paladero hoje em dia qualquer um faz filme a Kefera faz filme qualquer um faz filme hoje não fala isso que ela pode tá gravando com a gente semana que vem eu não falei que ela faz filme ela não é cineasta eu tô falando um filme no quesito arte que o Tarantino tá querendo vender a arte dele isso é o Paladero que tá falando que é fera é isso aí a gente te ama ele não tá falando ele não faz nenhum blockbuster de verão vocês diriam que ele já errou em algum filme vamos passar a filmografia depois de Poe Fiction ele fez ele fez Grande Hotel que é mais ou menos é ele fez um episódio acho que todos nós vamos acertar o mesmo filme que ele errou né é pra você ficar feliz ele também fez um episódio de Plantão Médio tá dirigiu um episódio de Plantão Médio pra Netflix por favor vocês votaram o Gilmore Girls eu gostei pra caramba estou acompanhando agora só falta IAR Plantão Médio é Netflix por favor gente olha se você gosta do Gilmore Girls você tem que assistir o que já tá na Netflix aquele lá de Seattle como é que chama? Grey's Anatomy assiste Grey's Anatomy eu vi eu vi dois ou três não gostei cara não gostei bom ele fez Jack Brown que esse é um filme dele que é meio caceteado mas eu gosto esse é chato pra dedéu foge de tudo eu sou fã da Pangreer eu acho ela linda a mesma na idade que ela tá ela é linda ela tá linda naquele filme e eu achei o filme divertido eu já fui vendo a Tarantino eu já vou com boa vontade eu vou gostar do filme mas eu não achei ruim não que o Bill volume 1 que é espetacular e o 2 não tão bom quanto o primeiro mas ainda assim não é tão bom quanto o primeiro mas ainda muito bom vai sair o 3 mesmo ou morreu a ideia? ele tem a ideia de fazer o filme pra quando a menina a filha da spoiler spoiler sabe a menina no Kill Bill 1 que ela mata com a facada lá no cereal então a ideia é fazer o Kill Bill 3 quando a menina já tiver crescido entendeu? a mesma atriz que ele causar isso eu acho que ele não utilizaria a mesma atriz mas ele iria deixar a passagem de tempo pros atores quer dizer o que sobrou foi só uma turma ele é C entendeu? entendi ele fez aquele episódio do Grand House A Prova de Morte que é sensacional sensacional esse filme fez Bastardos Inglórios que é assim o terceiro melhor filme dele ali pau a pau Django ganha Django ganha fez o Django Livre em 2012 que eu já não gosto tanto muito bom já não gosto tanto mas é bom é bom o filme é bom o filme e Os Oito Odiados que saiu ano passado saiu o começo desse ano que o final salvou o final salvou saiu nos Estados Unidos em 2015 saiu no Brasil em 2016 melhor filme que eu vi no cinema em 2016 esse último aí é um filme que se ele não fosse conhecido ia pro Reserva Cultural Direto sim era um filme que seria tido como filme independente é porque é o Western não tem pegado a isso só foi pra Cinemark e grande rede aí por causa do nome dele ele é um Western do tipo Western gente presa dentro de saia tipo mataram ou morrer que as coisas só resolvem no final é coisas assim e é um filme que dialoga muito com o cães de aluguel sim sim bom e dizem que ele só vai fazer ele né já mencionou que só vai fazer mais dois filmes e o boato forte é que o próximo filme dele vai ser Faster Pussycat Kill Kill se vocês já viram o filme dos anos 70 se vocês não viram vejam entendeu só vou dizer isso pra vocês é um filme que conta a história de três strippers peitudas que saem fazendo justiça e matando pessoas é muito muito bom e numa versão do Tarantino deve ficar absolutamente espetacular cara mas ele fez uma espécie de versão do Faster Pussycat que eu chamo-se prova de morte né prova de morte é bem legal mas o que é uma zoeira uma paródia isso aí o que eu não entendi é não não é o estilo do filme é o estilo do filme Exploitation que tinha nos anos 70 que ele ficou pra caralho e ele vai fazer cara e eu torço muito pra que faça ou pode ser que nem o Bastardos Inglórios né ele só usa o nome ah tá vou falar em paródia você sabe que o Pulp Fiction teve paródia também de comédia né quem não fez paródia teve pornô teve tudo não é pornô não não é pornô não cara Plump Fiction Tempo e Demência procura o Pump Fiction né 你好 com a coisa tempo e eu se por v um amor também não nem quem graças vão Fala galera, Malfranco falando aqui e provavelmente hoje vamos falar do segundo melhor filme da história desse programa galera, o segundo. Com a gente hoje o Honey Bunny do Portal Filmes e Games, Leandro Valina. Boa noite, bom dia, boa tarde amigos. Aquele relógio era pra ter oxidado, vai por mim. Ô Lê, você já guardou o relógio 1 pros amigos de vez em quando? Você guarda esse? Não, mas já coloquei na cueca, quando é moleque, no saco assim, e ele enferruja. Lá atrás eu imagino também que deve ter... era pra enferrujar, era pra oxidar. Era de ouro, né? Era de ouro. E o especialista Marcelo Paradela. Nossa senhora, esse lance do relógio me dá medo. Me dá muito medo. Me dá medo, cara. Imagina, você tem que ficar 5 anos com o relógio. Foram 15 anos, não foi? Você sabe que no presídio, no presídio os caras tentam entrar com o celular, né bicho? Sim, consegue. Um abraço pro nosso ouvinte, um abraço pro nosso ouvinte, tá no presídio. Ei, man, um abraço. Hoje a gente vai falar de um dos meus filmes favoritos em todos os tempos. Todo mundo sabe que eu sou um grande fã de Quentin Tarantino. E eu diria que esse, pau a pau, pau a pau, é o melhor filme do Quentin Tarantino, junto com o Cães de Aluguel, que a gente já gravou no final do FGCast. Que número que era, Parada? Cães de Aluguel, FGCast 8. Bom, mas hoje nós vamos falar de Pulp Fiction de 1994. Sem dúvida, um dos filmes mais legais de todos os tempos. Eu acho que isso vai ser unânime. Acho que hoje não vai ter briga. Dessa vez, excepcionalmente, não vai ter briga. Não vai ter briga, né, cara? Não tem briga, né, gente? A gente não briga. É que discute. Não quer isso. É. Mas nós vamos falar tudo de Pulp Fiction só depois do nosso bloco de recados, e-mails, comentários, tuitadas. E digo mais, escutem os e-mails da semana, porque o bicho peca... Oh, estuprador! You got mail. I got mail! Mail! Ah, o Parada? Ele era apenas o cara, o cara dos embalos de Sábado à Noite, o cara dos tempos da Brilhantina, e, sei lá, olha quem está falando, que é um filme legal dos anos 80, que eu gosto muito, ele... Não, olha o que ele está falando, o primeiro. Os outros, nossa. Aí, ali já foi o sinal de que ele estava indo para o buraco, e aí ele falou, quer saber, desisto dessa porra. Ele fez um filme que ele era um anjo, né, que caiu na terra e tal. Mas o Michael veio depois do Pulp Fiction, cara. Ah, é depois? É. Que legal. Aí ele meio que falou assim, chega dessa porra, eu não... Que duro de matar. Mas, cara, eu não vou indicar filme óbvio, tipo Vingadores, eu vou indicar Serpentes à Porta. Kingsman, né, cara? Que ele é vilão também, cara. Fez, com a língua pleza, muito bom. Fez tempo de matar, fez a negociação. Nossa, a negociação é legal, hein? E a molecada conhece ele hoje pelo Nick Fury, né? Que ele é... Molecada da Netflix, olha, o Nick Fury é um Pulp Fiction, cara. É o Nick Fury. E fora que ele era Jedi também, hein? Sim, seu porra, cara. Ele é foda, né? Ele era Jedi, mas era Jedi naquela trilogia que eu prefiro esquecer. Mas ele é um Jedi. Bruce Willis, vocês querem saber tudo de Bruce Willis, assistam o Queda de Braço 2, Bruce Willis vs Mel Gibson. Eu vou pedir pra vocês, como eu sempre faço, quem já participou do Queda de Braço, indica um filme dele, Marcelo Paradela, por favor. Um filme dele? Bom, poderia indicar o Duro de Matar, né? Bom, boa dica, boa dica. Leandro Valina, um filme do Bruce Willis? Eu gosto muito do Quinto Elemento, cara. Quinto Elemento, você tirou as palavras da minha boca, né? O Quinto Elemento é o melhor filme dele, junto, talvez, ali com... Não, não. Não, não. Os Mercenários, Os Mercenários 1, 2, né? Sinais. Eu achei ele que você ia indicar A Cor da Noite. Sabe por quê, né? É. Não. Não? Tá bom. A Cor da Noite? É, sempre que eu falo que você é o manja rola oficial do canal Films e Games, o pessoal vem nos comentários. Ah, você acha que eu sou mesmo, porque você sabe... O cara sabe onde tá a rola do cara e eu que... Ah, tá bom. Ele sabe até o segundo, cara. É, é. E eu sou o manja rola do site, cara. Fora que o filme... É merda pra caramba, tem filme muito melhor. É muito ruim aquele filme, é muito ruim. Seu sentido, corpo fechado, ficam com esses. Sinais não é com ele não, viu? Sinais é com o Mel Gibson. Ah, é verdade. Putz, aqui eu confundi, desculpa aí. Mas eu... É por causa da queda de braço, né? É justo. É, faz parte. Nós temos o Vin Haymes. Ele era o bandidão que tava perseguindo ela. Você vai falar do Caetano, você vai falar da merda do Mudança de Hábito, cara? Porque é um filme que todo mundo já viu e é um filme legal. É um filme legal. É um filme legal. É quando ele fez Vício Frenético, A Última Tentação de Cristo, ele fez o Caminhos Perigosos, ele fez Taxi Driver. Thelma e Louise. Thelma e Louise, que é foda também. Thelma e Louise, os duelistas, caramba, mano. E não se esqueça de Mudança de Hábito. E a namoradinha do Bruce Willis no filme, que é a Maria de Medeiros, como Fabienne. Maria de Medeiros, que além de ser uma bacha de uma narigudinha gostosa, ela é portuguesa. Ela fala português. Nossa, tem muitos filmes na França. Ela é renomada na França, em Portugal, meu amigo. Vem de ir na banca regional, assim, os dela. E tem ali no Brasil também. Feito Capitão de Abril, Xangô de Baker Street. Nossa, em vez de colocar a atriz mais... A segunda atriz mais linda do cinema, que é a primeira Elizabeth Schuh, Espírito de Las Vegas. A segunda, Rosana Arquete, que ela é lindíssima, vocês concordam comigo. Aquele jeitinho de menina. Rosana Arquete é a que tem piercing na língua pra fazer sexo oral, certo? Oh, baby. Essa é a única coisa no filme dela que é interessante. Ela tá zoada. Ela é zoada. Atrizes ruins, hein? Ela é lindinha. Não, a Elizabeth Schuh é deusa para ela. Filme que ela tá linda e sexy. Imensidão Azul, que é um filme sensacional. Um dia vai ter podcast ainda. E tem uma trilha sonora sensacional. Desconheço. puta, incrível. E o outro que eu adoro muito, que é aquele Depois de Horas. O cara também tá sexy. Lembra o parado dela Depois de Horas? Eu lembro do Depois de Horas. Lembro do Depois de Horas. É, cara, a Rosana Arquete é linda, cara. e vai por mês, acho que já ganhou uns prêmiozinhos aí também, hein? Quem? A Rosana Arquete. Não, ela só foi indicada por um globo de ouro por conta do Procura-se Susan Desesperadamente. Ah, globo de ouro. Lembra? É bom filme, com uma dona, cara. Ó, uma dúvida, é ela que é a menina daquele, a Boys Life lá, que teve esse ano, que o filme deu 20 anos pra ser gravado? Eu acho que é a irmã dela, a Patricia Arquete. Se bobear esses filmes que eu li, citou também, a Patricia, ele tá achando que e a outra irmã dela também tá nesse filme, no Pulp Fiction. Quem é? É a Alexis Arquete. Ah, mas ela faz o quê? Transe 1 de número 2? ela é o cara que atira no John Travolta e no Samuel L. Jackson, naquela cena lá que os tiros não pegam. Ela é o cara? Ela é o cara? É, ele é transgênero, quer dizer, ela é, né? Ela é transgênero, ela, depois do filme, trocou de sexo. Durante o filme, ela era uma menina ainda, porque não parecia uma menina ali, naquela cena. Ele era um cara, aí ele... Mulher não sabe atirar, né? Tá explicado o que aconteceu naquela cena, não foi milagre. Os homens nesse filme também não, né? Fala de grana para dela, vamos falar de dinheiro desse filme, por favor. Dinheirinho, titim, olha só, olha só, olha só, orçamento de 8 milhões de dólares, cara, um filme que tem Travolta, Samuel L. Jackson, Luiz Willis, foi tudo para amizade, não foi para o... Ah, muita gente, muita gente foi de favor, o Harvey Keitel, por exemplo. Não, olha só, olha só, ele gastou, dos 8 milhões de dólares, ele gastou 5 milhões em cachê. Então não teve tanto favor assim não, foi 5 milhões em cachê, tipo, 60% do orçamento do filme, e ele gastou mais 500 mil dólares só para montar o Jack Rabbit's Lean, aquele restaurante que o pessoal vai. É, mas nós estamos falando, ou seja, o Bruce Willis, à época, estava ganhando só ele 20 milhões de cachê, né? Dessas coisas, né? Ah, então nesse filme ele deve ter ganhado uns 3 ou 4, Ah, deve ter ganho um milkshake de 5 dólares e um abração e fez por amor, né? Foi pela zoeira, foi pela zoeira. É, foi pela zoeira. Ah, deu para. Mas enfim, quem mais foi assim, dando uma força e não cobrou muito foi o Harvey Keitel, que já tinha, né, estrelado e produzido o Câncer de Aluguel. Sim, e foi ele, inclusive, que ligou para o Bruce Willis e falou, vai que é legal. É, cola aqui, vem, vamos zoar. E quanto fez de dinheiro? No mundo inteiro? Sim, vamos lá. quase 214 milhões de dólares. 213, 928 mil, 762. Sim. Não vai que tem, né? Isso aí. O filme começa com aquele casal que a gente falou, né, eles estão de boa num restaurante conversando, tal, sobre o que eles devem assaltar. Eles falam, ah, quer saber, vamos assaltar aqui, agora mesmo, que é mais legal. Ninguém liga para o restaurante mesmo, vamos assaltar, né? E aí a mina anuncia o assalto, já começa com aquelas frases que entram para a história do cinema, né? Mesmo sem entender o que ela fala, se a gente ouve, qualquer pessoa, mesmo que não fale inglês, ouve aquela mulher gritando, já sabe do que se trata, né? De que filme está falando. Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Até porque eles usavam essa frase em algumas músicas famosas, né? Começam com essa daí, né? Corta para o Vincent Vega e o Julius, né? Que é o nosso querido amigo João Travolta e Samuel Jackson conversando amenidades no carro. Isso. E aí, como eu digo, cara, o filme é tão foda que uma porra de um bate-papo que é absolutamente... Lanches, Burger King... Pra nada! É, pra nada! É um bate-papo que não diz absolutamente nada, vira clássico. Esse daí foi eleito, acho que, a décima frase mais marcante da história do cinema. Mas isso que é um bom... Mas isso que é um bom roteiro, um bom diálogo escrito, cara. Você não tem que ficar falando olha, eu vou na casa do fulano de tal, vou dar um tiro naquele filho da mãe. Como é quase todo filme de ação, geralmente é o personagem que sabe que está num filme, né? Então, o diálogo é só sobre o que ele vai fazer na casa do cara, entendeu? É só sobre, eu vou cobrar o cara, eu vou dar um tiro no cara. Quando, na verdade, ele e os dois personagens, eles já sabem o que eles têm que fazer, eles não precisam ficar falando. Então, eles estão falando o que qualquer um falaria. Isso é, merda, né? E aí eles falam e eles falam um absurdo que eles falam assim que tem umas culturas malucas que colocam maionese na batata frita. Porra, cara. É bom pra caramba. É demais. Quem já foi no Banza ou no Burdog? Não, Burdog. Uma porção de fritas acompanhada com maionese sabe que é muito... Maionese caseira. Muito melhor que ketchup, cara. Mas muito melhor que ketchup. Tem mais uma coisa nisso daí. Esses diálogos, né? Esses que eu falo no merda, eles ajudam a fazer o quê? A revelar o perfil dos personagens, né? Você monta os personagens com esses diálogos. Então, você vê o que um está falando com o outro, você já começa a pescar o perfil de cada um deles, de como cada um age. Mãe e tal, papapá. Aí, de outra volta, só para e fala assim, vem cá, você massagearia o pé de um cara? Aí ele fala, não, não, não. Então, pronto. Provou o ponto dele, né, cara? Com uma pergunta. E esse assunto de jogar o cara da janela, depois a piada vai ter o payoff mesmo, mais para frente lá no Jack Rabbit, né? Isso. Você vê que é tudo merda, né? É tudo... Nada a ver. Bom, e aí eles chegam numa casa, né? Entram lá, dão esporro numa molecada que está lá, né? Que eles roubaram alguma coisa do Marcelo Wallace, a gente ainda não sabe o que é. Parece que são traficantes que não devolveram, pegam a droga, não deram o dinheiro, né? Dá a ideia que é isso? É, eles estão com alguma coisa que pertence ao Marcelo's. Aquela maleta. Isso, aí ele abre a maleta, né? Vem aquele brilho que a gente não... Acaba não sabendo o que é. E tem um monte de teorias sobre o que tem naquela mala que são as mais divertidas do mundo. A minha teoria favorita é essa. A minha teoria favorita é essa, que ali são os diamantes do Cães de Aluguel. Só que tem um brilho dourado, né? Que em dúvida diz que vai ser um ouro, né? Mas a teoria que eu li que eu mais gostei é que o que está lá dentro é a alma do Marcelo Wallace. Marcelo Wallace. Porque tem uma lenda que diz que o diabo quando vai roubar a alma de alguém ele entra pela nuca e arranca a alma. E a primeira cena que mostra o Wallace tem um puta de um band-aid na nuca dele gigantesco, né? Que não explica como é que ele machucou ali, né? Você sabe por que tem esse band-aid, né? Dá munição para os malucos na internet. Você sabe por que tem esse band-aid, né? Porque quando ele foi rapar o cabelo para gravar o filme, né? Ele foi falar deixa eu passar um aqui ele fez um talho bem ali naquele lugar. Aí eles colocaram o band-aid e o Tarantino gostou de ter aquela imagem daquele band-aid ali porque ele não precisava fazer plano e contra plano do Bruce Willis para o Ving Rhames, entendeu? Ele ficava num plano só e aquele band-aid, né? Ele dava um ar de mistério, né? Para o Marcellus Wallace. Você olha e você fala quem que é esse cara? Você não vê a cara dele até a hora que ele está pelado ali, não. Mais pra frente. Sim. E aí ele justamente corta, né? Para o Marcellus Wallace e ele pagando para o Bruce Willis que ele tem que cair no quinto assalto de uma luta, né? Ele é um boxeador em final de carreira e ele está sendo literalmente comprado pelo gangster Marcellus Wallace, né? Normal. Na cena anterior, lembrando, é a cena lá do diálogo do Samuel Jackson, né? Do Ezequiel 2517. Fala aí, Paradeira, então. Explica essa cena aí pra nós. Não, é só o lance, né? Que ele começa a citar esse diálogo, né? E foi o diálogo que todo mundo repetiu na louca quando o filme saiu. E, na verdade, é um diálogo... E esse Ezequiel 25, não sei o quê, é exatamente isso mesmo ou não os caras inventaram? Não, não. É inventado. Ele inventou grande parte. Tem coisas ali que são, entendeu? Tem coisas ali que lembram. Mas ele também inventou muito o Tarantino. Pra poder, né, servir a história. E é um diálogo que foi falado a rodo, né? Porque saiu. Todo mundo citava. Quando ele termina tem aquela cena de tiro, tem no CD. Foi o que marcou. dos filmes. E a esquema é o seguinte, assim que ele acabar, quando ele fala esse diálogo, já é que tem que ter pipoco no cara depois, né? Ele já mete o pipoco no cara, né? É, ele tipo tá falando as últimas palavras que o cara vai ouvir na vida, né? Exatamente, cara. E os caras metem o cara na cadeira, ficam neguinho na porta ali, todo abaixado, se mijando todo, né? E daí abre o outro cara do banheiro. Não, isso é muito depois. Isso é muito depois. Ali ele só dá um pipoco no cara que tá na cadeira e corta pro Bruce Willis, como eu tava falando, se vendendo pro Marcelo, as bolas. É que esse esquema de vai e volta que é foda. É, é. Aí chegam os caras com umas roupas muito estranhas lá, né? Os dois. E aí o cara fala, o que que é o que é com a sua roupa? Ele fala, aí nem pergunte. A gente fica sem entender nada, né, cara? Mas o filme se amarra genialmente depois, né, cara? A gente vê o Corta de novo e a gente vê o Vega comprando droga lá do Quase McFly, né? Ele comprando e o cara fala, ó, cocaína não tá com nada, saiu de moda. O que é bom agora é heroína, cara. E aí explica, mostra, né, como é que funciona a heroína, tal, o cara se inquieta. E sai doidão, porque ele tem um compromisso, ele tem que tomar conta da esposa do Marcelo Wallace, né, que ele viajou e... e ele tem que levar ela pra manter ela entretida, vamos dizer assim. Tomar conta? ...verou os melhores... Claro. ...cena dele. Claro, claro. E aí... Você sabe, eu guardei no cu. Na hora que ele fala no cu, fala, pum, todo mundo desmaia. É muito bom. É, ele fala assim, ele fala assim, você pode guardar isso no Anos durante 15... 5 anos, e aí ele, quando ele morreu de desinteria, ele passou pra mim e eu guardei no meu Anos com mais dois anos. Nossa, cara. É muito foda. Não, e foda, além da história, ele conta pro moleque isso, né, cara? É, é uma naturalidade, né? E aí, a gente vê que ele tava só tendo uma recordação, um sonho, né, ele acorda na luta, né, que ele tinha vendido. Mas essa história ocorreu. Sim, é uma história real, ele tá recordando. Quer dizer, real do personagem. Sim, sim. É claro, é claro, não vou dizer aqui que o Christopher Walker ficou com o relógio no cu dois anos, né? Não, né, talvez alguns minutos. Falar uma história real, falar, essa história aconteceu, não, não, é real pro personagem em si, não é um sonho. Não foi um pesadelo do ator, é isso? E aí, infelizmente, não mostra a luta, eu gostaria muito de ter visto essa luta, né, poderiam ter feito algumas cenas, né, cara, do cara ir se murrando o outro e tal, mas tudo bem, a opção do Tarantino. E aí a gente só vê, só vê ele saindo, sabemos que ele matou o cara, ele não só venceu a luta, como ele matou o adversário. É. E tem uma taxista esperando no beco na rua de trás, eu não entendi bem se aquele táxi tava ali de boa ou se ele tinha marcado alguma coisa. A gente tinha marcado, a gente tinha acertado o cara de pegar. O legal é que essa mina que faz as taxistas, ela faz um filme, um chamado Eles Matam, Nós Limpamos, Eu não sei se você já viu. Ah, eu vi isso, cara. Já vi. Passava de madrugada, cara. É muito louco esse filme. É o mesmo personagem. É, que ela era uma maluca que tinha fixação por morte, né? E aí ela fica nesse... Ela fala, diz aí, como é que é matar um cara? É legal matar um cara, né, cara? Acho que é por isso que eles usaram essa atriz, né? O Tarantino gosta sempre dessa jornada. O Tarantino gostou do filme e deu um jeito de botar a mesma atriz, o mesmo personagem e tal. E aí ele para para dar um telefonema e a gente descobre qual é o esquema, né? Ele vendeu a luta, só que ele pegou o dinheiro que o cara pagou para ele e primeiro deixou a notícia vazar de que ele tinha vendido a luta e aí todo mundo apostou que ele ia perder e aí ele pegou o dinheiro justamente e apostou nele mesmo, né? Ou seja, ganhou uma bolada e vai se picar, né? Vai sumir dali. Ele chega e está a portuguesa gostosa lá. Deu tudo certo. O plano está ótimo. Eles se amam. É uma cena que eu achei até que demorou um pouco demais. Ficou muito lenga-lenga esse papo dos dois aí. Ele dá prazer oral para ela, né? A pedidos. Parece que deu tudo certo. Eu gostei do papo dos dois. Eu achei legal o papo dos dois. É bem bacana. Eu achei muito... Eu achei muito... Sabe, namoradinho, não vou curtir muito. Dá a ideia que a menina assim... Ele quis pegar uma menininha assim, né, cara? Sei lá... É, ela é bem inocentezinha. Quer dizer, ela sabe que tem coisa errada acontecendo, mas quer negócio? Prefiro não me dar detalhes, não, né? Está tudo bem. E aí, na manhã seguinte, ele percebe que ela não pegou o relógio do cu do pai dele, né? Que o cara pira. Essa cena é muito boa, né, cara? O Bruce Willis é foda, né, cara? Ele dá uma surtada, fuck, motherfucker, fuck, quebra tudo. E aí ele fala, calma. Ele fala, calma, está tudo bem. Fica calma. Eu vou até em casa buscar o relógio e já volto. Ele vai para a casa dele, ele sabe que estão atrás dele, o pessoal sabe onde ele mora, ele entra morrendo de medo, pega o relógio e vai fazer uma torrada, cara. Ele resolve fazer uma torradinha. Lembra que ele não tinha... Ele ia tomar o café da manhã com ela. Aí ele dá uma grana para ela tomar o café da manhã enquanto ele vai pegar o relógio. Ok, mas ele é muito imprudente, certo? Porque pega o relógio e se pica, porque se os bandidos não estão lá, eles estão chegando. Só que aí ele olha para a mesa e a porra do John Travolta esqueceu uma metralhadora militar com o silenciador. Silenciador. Muito bom. Quer dizer, está vendo, Mauro? Essas porras de assassino que vêm pegar ele, então, cara, ele pode ser imprudente. Os assassinos são burros também, cara. E é muito legal essa cena, cara, no cinema. É muito engraçado. Ele pega, mas a gente fica sem entender o que está acontecendo. A gente só escuta a descarga no banheiro. O John Travolta tem um problema sério de caganeira, né, cara? Porque ele vai... É, vai cagar em todas as cenas do filme. É. Não, e não é só isso. Quando ele entra no banheiro, dá merda. Dá merda. Ele vai no banheiro uma vez, a mina tem uma overdose. Ele vai no banheiro outra vez, assalta a lanchonete. Isso é depois. Ele vai no banheiro de novo e morre. Simplesmente, ele não pode cagar. Se ele cagar, dá merda. Se cagar, dá merda. E aí... Literalmente. Também. Literalmente. Ele sai do banheiro, é metralhado, puta cena foda também. E aí o Bruce Willis põe a pistola em cima da mesa e limpa só um lado, né? Ele abraçou, mas limpa só um lado e deixa lá. Mais uma vez, ele tá saindo prudente. Porque, porra, se tem um cara lá dentro e eu acabei de fuzilar ele, com certeza, a casa, no mínimo, tem alguém lá fora. No mínimo, o parceiro dele tá lá fora, esperando. Leva a porra da arma com você, cara. Pode ser a sua única chance de sair dali vivo, né? Mas não. Ele deixa a arma, sai andando de boa, entra no carro de boa, fala, ganhei o dia, né? Depois descobriremos que não terá parceiro, né? Andando, cantando musiquinha e tal, e aí ele para no farol, e bem na frente do carro dele para o Marcelo Wallace e olha pra dentro e fala, não acredito que eu tô... É isso possível, né? Cara, são detalhes do roteiro do Tarantino que são geniais, né, cara? Porque no cinema, o pessoal assiste pra primeira vez, você não imagina que vai acontecer umas coisas absurdas, né? Sim, sim, as coisas impossíveis, mas é sensacional. E os dois olhando pro outro, assim, né, cara? É, e vai ficar bem melhor. Aí ele simplesmente acelera, passa por cima do cara, tem um puta de um acidente legal, né? E o Marcelo acorda, né, depois de um tempo, e a mulher, ó, eu vi, o maluco te atropelou, ele puxa o revólver, né? Que o Bruce Willis tá logo ali saindo atendido. Aí sai correndo todo mundo. Ele atira, ele atira numa mulher que tá ajudando o Bruce Willis, cara, na perna da mulher, alguma coisa assim, cara. É, pega na coxa da mulher, puta de uma cena legal pra caralho, né? É todo mundo correndo pra tudo que é lado. Os dois quebrados, né, a perseguição, os dois, tudo zonzo no meio da rua, e eles acabam entrando numa loja de penhores, né? Teoricamente, o dono da loja pega o revólver e fala, ninguém vai brigar aqui na minha loja, não, né? Então, larga ele, né? Vai pra fora, né? É, até pensar isso vai pra fora, né? É, o Bruce Willis ia matar o cara, o cara falou nada disso aqui, né? Só que em vez disso, ele amarra os dois, com aquela bola vermelha na boca, né? Clássica. E chama o Zed. Puta, cara, que filme maluco que a gente tá falando, né, cara? Aí chega o Zed, ele é um policial, eu falo, opa, peraí, é um policial, né? O cara chamou a polícia, vamos ver o que vai acontecer agora. Aí ele fala assim, traga o guismo, por favor. Eles têm um cara que mora dentro de uma caixa nos fundos com roupa de couro preta, né? Cheio de sininhos. Que coisa absurda. É, cheio de sininhos e zippers. Aí eles põem o guismo amarrado pra tomar conta do Bruce Willis e ele levava o negão pro fundo pra... É, mas antes eles fazem unidunitê, né? É, tá sendo a agonia da porra, né? Para no negão e... Vocês viram a cena dos Simpsons que eles recriaram essa porra? Não, o chefe Wigan, cara, com a bola na boca. Puta, muito louco, cara. Muito louco. Bom, aí eles levam o negão pros fundos pra ser currado nos fundos, né? Literalmente nos fundos. E o Buddy consegue se soltar e apaga o guismo e vai saindo, né? Só que aí quando ele tá indo embora bate a crise de consciência dele, né? Cara, quem não voltaria? Homem é isso, né, cara? Homem volta, a amizade, né? Mesmo sendo inimigo, cara, tem algumas coisas que vem em primeiro lugar, né, cara? A honra, né, cara? O cara é meu inimigo, mas porra, ninguém merece isso, cara. O cara ia me matar, eu ia matar ele, mas tem dois filhos da puta comendo a bunda dele lá embaixo, eu não vou deixar isso. É muita sacanagem. E eu seria o próximo, né, cara? Eu podia ser eu se fosse o Unido do NIT, né? O cara pensando. E ele voltou correndo o risco de morrer, né? E ele não voltou pensando, eu vou soar o cara que vai ficar 0x0. Não, ele pensou mesmo, não, é filha da putagem que eu tô fazendo, cara. Você entendeu? É, foi só pra não deixar acontecer. É que é 94, né? Nesses tempos de internet, ele voltava lá pra botar na internet, assim, né? Voltava pra filmar, né? Chantadinha o cara. Pô, aí é legal que ele pega um martelo, aí ele acha um taco de beisebol, aí ele acha uma motosserra, aí ele acha uma katana e fala, vai ser isso, né? Vai ser com a espada. E é muito legal, ele desce, apaga o cara, ele enfia o negócio na barriga do cara sem olhar pra trás, aí faz, hum! É muito legal. E aí ele para o sujeito, o Wallace se solta, dá um tiro no cara e fala assim, o cara fala assim, você tá bem? Ele fala, não, eu tô muito, muito longe de estar bem agora. Ah, cê cara. Porque ele já chegou, o cara já tinha se derrubado. Por um som, por enquanto era só o guarda que tava, depois ele é o outro também. Não sei se ele era o primeiro ou o segundo, não sabemos também. Ele já era o segundo. Mas você escutou os berros, o negócio tava tenso ali. E aí o cara fala assim, o que você vai fazer agora? Ele deu um tiro no cara, mas o cara tá vivo. Ele fala, vou chamar dois negão amigo meu e seremos medievais com o traseiro dele. Essa frase também virou meme. Eu vou chamar dois casqueiros ainda por cima. E aí ele falou, tudo bem, pode ir embora daqui, só não conta essa porra pra ninguém e desaparece que estamos kits, né cara? Você viu que o Marcelo foi justo também, né cara? O cara, né, livrou ele de ser, quer dizer, o primeiro deve ter sido, mas foi ao resgate de não ter um segundo, né? De não ter um terceiro. E prometeu que ele ia ser morto depois, exatamente. É, morto. Só por a vida dele, né? E ainda deu a chance do cara se vingar. Bom, aí ele chega em casa com a moto e eu não sei se vocês viram a versão do Netflix, mas a minha, a legenda tava muito estranha, porque ela fala assim, que moto é essa? Ele fala, não é uma moto, é a Chopper. Chopper, é o modelo de moto, né? Chopper. Não é aquela legenda amarela, né? É, a legenda feia pra caralho. A minha do DVD também tava assim, cara, tava complicada. Puta, velho. Mas é o modelo das motos, né? É tipo cross, moto cross, como se fosse, né, um modelo de moto, né? Mas no caso é Chopper. Não, esse tipo de moto recebe esses apelidos, né, cara? Esse é Chopper. É, mas eu já ouvi até o Stallone falando de Chopper também, alguma coisa assim. É, é aquela série, tem aquela série, American Chopper, que é os caras que fazem essas motos. Bom, aliás, quando eu for velho, eu vou ter uma barba daquela, do cara do American Chopper. O cara é fantástico aqui. Tipo o Hulk Hogan, sabe? O áudio. Bom, aí, essa era pra ser a última cena do filme, né? Se a gente olhar cronologicamente, o filme acaba aí, né? É a última cena. É a última coisa que acontece mesmo. Eles vão embora e aparentemente... Who's Chopper's dead? Tá tudo bem. Zed, baby. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Isso aí. Bom, e aí volta, o filme volta pra uma das primeiras cenas que é justamente o sermão do Július lá em cima dos carinhas e sai a menina, a menina, né? Sai do banheiro. É. Descarrega a arma no cara e simplesmente não pega nenhum tiro nele, né, cara? É sensacional, cara. O Július fica achando que é um milagre. Não, mas é muito bom essa cena que um olha pro outro, eles olham pra trás. Olha pro corpo, né, cara? Eles olham assim, põe a mão assim no paletão. Olha pra tudo, né? Fala, pô, não pegou em nada. Aí eles olham pro cara, mas faz uma cara... Ah, seu filho da... Não, e confessa, no cinema você também olhou pro cara do lado e falou que porra aconteceu aqui, né? Não, porque os tiros foram na aparência atrás dele, cara, né?